sangue bom nossa parada treme pra caramba véi pô já não tô gostando dessa bagaça fala macagana doida começa mais um vídeo nossa saindo de trampa agora eu sou o cuia caatinga cansadaço mas eu quero fazer esse vídeo aqui rápido é... é... pra vocês mulheres que tem o sonho de vir pros estados unidos não tem tanta força como o homem mas tem mais força de vontade acorda cedo, educada, respeita todo mundo não se acha melhor igual muitos camaradinha tem é mais fácil lidar com mulher do que lidar com homem nos estados unidos porque o homem ele tem esse instinto de achar que sabe tudo e que ele é o melhor a mulher ela já é um pouco mais daquele tipo ela tem que ter... ela não dá um passo se ela não tiver certeza que ela vai pisar em algo concreto então a mulher... nossa tá tremendo bastante pessoal mas... é... no áudio a imagem não conta muito não o que conta é a mensagem que tá acendendo se quiser deixa até o computador ligado aí só escuta só o que eu tenho pra dizer então porque eu vejo que muitas mulheres elas são mais... mais cabeça, mais centrada do que homem mulher não age por emoção homem age por emoção o homem ele... ele... ele faz as coisas... tudo que ele acha que vai dar certo mulher não... mulher pra ela fazer alguma coisa ela tem que ter certeza que vai dar certo então a minha mensagem para as mulheres que tem sonho de vir para os estados unidos não tem nenhum suporte não tem nenhum suporte tá... não tem ninguém, não conhece ninguém mas tem vontade de vir para os estados unidos é possível ter sucesso? é... é sim com... 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 planejamento tudo é possível primeira coisa tem que estar sabendo que vai chegar aqui pra trabalhar tem muitos que vem pra cá que vai ficar ostentando fica... o tempo todo no telefone com o pessoal no Brasil fica... indo pra shopping comprando as coisas baratas mostrando pros outros velho... esquece Brasil chegou nos Estados Unidos você esquece Brasil família uma ou duas vezes por semana que família também pede pra caramba senão você não foca na sua parada entendeu... a mulher o que que ela vai fazer? vai procurar um jornalzinho brasileiro da região pra onde você vai não recomendo mais grupo de facebook de brasileiros nos Estados Unidos tem um monte de pilantra cafajésse vagabundo lá que explora dos outros é... procurar se informar a respeito da região pra onde você vai procurar algum jornalzinho brasileiro tá... qual que é a ideia? você vai alugar um hotel tem um acidente ali você vai alugar um hotel aluga um hotel o que que você vai fazer? você vai procurar no google locais brasileiros na região onde você tá entendeu? vê um brasileiro pergunta não tenha vergonha de conversar com brasileiro vai pra um lugar fica ali de migué tenta fazer umas duas três amizades tá... contato... telefone de contato e corre atrás tudo é possível tanto pra homem quanto pra mulher mas o meu conselho é mais pra mulher que tá vindo sozinha ou pra quem está vindo sozinho não tem contato essa é a ideia procura onde tá o número de brasileiros procura saber sempre tem anúncios nos jornais igual na região onde eu moro tem um site que chama acheiusa.com lá tem anúncios de trabalho tem quarto pra lugar tudo isso tem então o que que você tem que fazer? não entre em contato com ninguém aqui estando no Brasil que ninguém vai te levar a sério ninguém vai te responder tudo é organizar muito bem o que você vai fazer planejar anota algumas coisas que você precisar olha site tal e tal chega aqui quer passear dois, três, quatro dias passeia à vontade mas quando você tiver com intenção não agora eu vou correr atrás do meu pra fazer minha vida pra buscar um tramo buscar isso você procura os pontos onde tem brasileiros ah Juninho mas eu não quero mexer com brasileiro então você vai ficar sem trabalhar porque o começo de todo mundo aqui tem que ser com brasileiro nem todo brasileiro é vagabundo nem todo brasileiro é ruim de paga nem todo brasileiro é enrolado é uma maioria? é mas nem todos tem um outro que salva é tipo velho você vai sair pra caçar com uma bala velho entendeu? tem um leão solto na mata você vai sair pra caçar esse leão com uma revolver com uma bala só você não pode ter medo você tem que ir pra finalizar o trampo você tá entendendo? vai pra cima não fica ah eu tenho medo, eu tenho isso velho aqui não tem limite de idade eu conheço gente que tem 60 e tantos anos de trabalho em construção tudo depende da pessoa tá? só que o mais importante de tudo é dinheiro você tem dinheiro não cai aqui sem dinheiro não você vai pular apertado e vai se decepcionar mulheres que são mais focadas do que os homens muito mais tô fazendo isso aqui querendo puxar saco o escamado vai falar ah mentira não velho, nada disso a mensagem é essa tá? é tanto que se você for olhar é muito difícil você ver um homem solteiro estabilizado a maioria dos caras que se estabiliza, a vida cresce e tal é depois que arruma uma mulher porque a mulher é mais cabeça mesmo do que o homem o homem agir muito por emoção e tá não, o avô vai dar certo vai lá e pá toma na cara aí a mulher aí a mulher fala vagarão então é tanto homem tá? quanto mulher que estão saindo do Brasil sozinho pra tentar ir pra qualquer lugar do mundo tá? eu não vou falar de entrar em detalhes de outros países porque eu não sei mas aqui você procura onde tem a concentração de brasileiros tá? procura anúncios tem jornais locais é e é a forma que você tem de sair do país e tentar a vida fora essa é a única forma tirando isso porque olha é de você achar alguém que tá nos Estados Unidos você diz que não te conhece pra te ajudar você vai achar mas pode desconfiar pode desconfiar ninguém vai pegar uma pessoa que não conhece e vai ajudar sem interesse entendeu? já falei em alguns vídeos de negro que foi sequestrado aqui de gente que anda aí falando se passando por por bonzinho querendo passar a perna nos outros entendeu? então olha só cuidado eu sempre falo eu sempre falo todo mundo que faz vídeo falando dos Estados Unidos sempre fala se planifica faz tudo direitinho dinheiro pra você chegar aqui porque tudo é muito caro de cara de cara de cara de cara pra família no caso tem muita gente perguntar imagina eu minha esposa meu filho dois filhos três filhos um filho que que você acha? tá dando velho eu acho que você tá na minha opinião acho que tá fazendo errado velho vem todo mundo vem o cara velho vem o cara uma vez pra ver como é que é o movimento tal deixa mulheres filhos no Brasil ah não velho é isso mesmo que eu quero aí beleza depois vem os filhos não vai influenciar em nada só não pode ficar fora de Estado isso aqui vem passeia aí fica à vontade com a família vê como é que é procura você homem porque homem velho homem dorme em qualquer lugar doido eu sou homem o dia que precisar de dormir dentro do carro eu durmo dentro do carro o dia que precisar de dormir na rua eu durmo na rua agora eu com a minha mulher e meus filhos não vou colocar eles e ficar gastando dinheiro com hotel é e é uma grana nossa do céu o homem chega aqui ele arruma um quarto pra ele aluga em um quarto dois meses três meses fica de boa economiza aí não é qualquer lugar que vai aceitar casal principalmente com filho entendeu precisa ter casal e filho pra você morar em algum lugar você tem que alugar uma casa pra você e de cara de cara só com casa e carro vocês vão gastar quase 10 mil conto já de cara de cara a casa você vai gastar aí uns 4 mil a 5 mil dólares pra você alugar uma casa porque é 3 valores do aluguel aí você tem que dar depósito de luz tem que mandar conectar é é cable é cabo né é aí o carro se tu compra um carro mais o seguro mais placa véi vai tá indo aí uns 10 mil fácil 8 mil fácil 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 com 2 mil dólares você não faz nada você pode só pra vocês terem só pra vocês terem ideia entendeu porque tem gente querendo sair do brasil com família com 5 mil dólares pode vim passear vai ficar aí duas semanas que a família vai pra Disney tá e volta e vai pro Brasil mas pra ficar aqui vai ser difícil doidão então minha mensagem pra vocês não tenham bom se você tem disposição pra trabalhar e coragem acho que não tem que ter medo não véi é perder o medo quem tá acostumado com mamãe e papai fazer tudo vai ficar com medo mesmo não vai sair mesmo não vai ficar aí a vida toda agora quem é bicho solto e quer vencer véi tem que correr atrás se der errado se der errado sabe o que você vai fazer você vai ter uma experiência você vai saber que a próxima vez que você vier o que você tem que fazer os passos que você deu errado onde que você foi que não deveria ter ido então é mesmo vindo e não dando certo eu acho que é uma boa vir eu acho que é uma boa né chegando no barraco mensagem pra você de hoje tá especialmente pras mulheres tá especialmente pras mulheres porque eu tenho observado com esses tempos todos de canal é pouca mulher que fica perguntando mais homem aí você vai começar e tal não sei o que tem nada que você vai ver o cara tá planejando vindo daqui a 4 anos 5 anos as meninas que eu conheço que eu conheci já que chegaram nunca nem sabia que me seguia eu não posto foto porque eu não gosto de expor muito as pessoas né eu não gosto de expor muito mas bastante mulher velho vem ó juninho e tal tô aqui queria te conhecer e pá não sei o que tem conheço vou lá tomo um cafezinho bate um papo e tal velho mulher muito mais centrada do que homem os cara chega aqui já quer comprar logo carrão esporte iphone 6 e tal e com pouco tá pô velho tô sem trabalho tô sem dinheiro o que que eu faço ai velho agora come iphone 6 e carro esporte que mais do que chegar comprar um carro de 10 mil dólares não sabe né aí a mulher ó e tal compra um carrinho não eu vou ver um carro mais barato de uns 3 mil dólares pra mim começar e tal porque eu vim com dinheiro não sei até quando a mulher é muito mais inteligente que o homem então é isso que eu falo gente escuta mais e fala menos presta atenção não anota entendeu mensagem pra vocês espero que vocês tenham um final de semana maravilhoso chegando em casa agora tem um monte de música que tirar pra me tocar hoje é é nóis beijo do magro fico com deus cacada doido não pode falar uma cacada assim assim pá não que a galera pira beijo do magro tchau